Se as pessoas tivessem entendido o que Jesus estava ensinando, por exemplo, há dois mil anos atrás, nossa espécie humana não estaria nesse ponto de evolução. Nós teríamos mil anos mais evoluídos. Fez sentido? Como Jesus veio ensinar física quântica e o mundo não entendeu, após isso, o mundo começa a ter doses homeopáticas de conhecimento sobre os humanos. Os humanos começam a compreender ao longo dos séculos, ao longo de muitas vidas, um pouco dos nossos poderes. Aí nós poderíamos citar todo o trabalho que Napoleão Hill fez para o mundo. Então, se Napoleão Hill tivesse ensinado física quântica, o livro não teria vendido porque ninguém iria entender. Então, o nível de conhecimento que existe no Napoleão Hill é a base para hoje você ser quem você é. A ciência para ficar rico, o poder do subconsciente e todas essas pessoas que foram lançando os livros, né? Há 100 anos atrás, há 80 anos, há 50 anos, muito do que a gente está estudando agora, por exemplo, é o próprio livro do Napoleão Hill, o próprio livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Então, todas essas pessoas lá atrás, no século passado, eles vieram escrevendo os livros e trazendo para os seres humanos que iam despertando um pouco dos nossos poderes, resgatando a nossa essência, o poder de quem nós somos. Depois, lá em 2005, vem o filme Quem Somos Nós, que é um filme que começa a introduzir... Quem Somos Nós? Nós somos átomos, nós somos energia, nós somos energia. A matéria que nos constitui são trilhões, são trilhões, trilhões de átomos, mas o átomo é feito de energia, então eu sou energia. E aí, ninguém entendeu. O filme foi massacrado no mundo todo. Por quê? Porque é óbvio que as pessoas que estão nos poderes e que detêm esse conhecimento para o seu poder, para os seus bens materiais, para que possam manter o mundo na escravidão, na matrix, essas pessoas não têm interesse nenhum que você saiba qual é o conhecimento que você tem, qual é o poder que você tem. É óbvio que não. Com todo o poder que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, se eu tivesse essa visão lá atrás, talvez eu também não fosse querer há dois séculos atrás, com que os meus funcionários, com que as pessoas soubessem que elas têm poder, porque eu não ia ter funcionários. Então, era mais fácil para todos esses poderosos que detinham do conhecimento do poder, manter toda a população escrava. Porque é isso que os comerciais de TV fazem com você. É isso que a mídia faz com você e você assiste TV 24 horas por dia. É isso que a mídia faz com as crianças. As crianças estão assistindo um desenho e entra um comercial no meio. E existe um comercial muito persuasivo que aquela criança quer comprar aquilo. Isso é a matrix. Então, logo em seguida, vem o filme O Segredo, da Rhonda Byrne. Em seguida, ela lança o livro O Segredo, o livro A Magia e muitos outros livros. O conhecimento que é liberado através do segredo também não é o suficiente para que você possa mudar a tua vida. Milhares e milhões de pessoas ficaram ricas lendo O Segredo. Milhares e milhões de pessoas não aconteceu nada, nada, nada. Por quê? Porque aquele conhecimento que brilhantemente a Rhonda trouxe para o mundo é o que espiritualmente ela estava autorizada a divulgar. Porque se ela escreve qualquer outra coisa a mais naquele livro, se ela fala de física quântica naquele livro, aquele livro teria hoje mil livros vendidos. Mas aquele livro vendeu milhões, bilhões de livros no mundo. Por quê? Porque era simples, porque era fácil. Se fosse física quântica ou qualquer outro conhecimento que eu trago aqui hoje para vocês, vocês não teriam comprado. Vocês não teriam comprado porque não teriam consciência e capacidade de compreender o que ela estava escrevendo. Então ela escreve um livro básico para que você possa novamente no teu grau de evolução subir mais um degrau de consciência. E todos esses livros estão certos, no lugar certo, no momento certo da humanidade, para que você esteja, para que você tenha sido preparado, para que uma massa grande no mundo, uma massa enorme de pessoas no planeta, ao elevar a sua consciência, elas estão ajudando as pessoas que estão dormindo a despertarem. Porque a frequência do mundo aumentou. E depois da Rhonda, começaram a vir muitos outros livros aprofundando o conteúdo do segredo. E aí você começou a conhecer a física quântica. E se antes existisse isso, os nossos mentores, Deus, não teria conseguido o objetivo dele, que era despertar os seres humanos a começarem a enxergar quem vocês são de verdade. Quem nós somos de verdade? Nós somos deuses. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos poderosos. E se tudo isso não tivesse acontecido, nós estaríamos presos à Matrix. Muitas pessoas sem pensar por que existe a vida, por que você acorda, dorme e trabalha. Algumas pessoas nunca se questionaram o porquê que você está aqui. Então, eu quero dizer que hoje, quando a Elaine escreveu o DNA Milionário, trazendo um nível de conhecimento para o mundo, a Elaine foi amada por milhões de pessoas. Mas a Elaine foi e está sendo odiada por milhões de pessoas, pelo mesmo motivo. Por quê? Porque ela escreveu um livro que abre os olhos das pessoas, que desperta as pessoas. E é óbvio que existem milhões de pessoas que não querem que vocês saiam da Matrix. Porque é mais fácil para o mundo manter vocês escravos. escravos, simplesmente um bando de gente, escravo da Matrix, sem o poder de criar a vida dos teus sonhos, que é o teu poder divino de direito. Aí as pessoas acham que o DNA Milionário, o meu livro, é charlatanismo. Porque o nível de consciência que as pessoas têm não compreende o que lá está sendo trazido para o mundo. como a Ronda também era charlatã, como o Joseph Murphy também era charlatão quando escreveu o poder do subconsciente que até hoje você vai numa livraria comprar. Talvez daqui 100 anos, a Elaine foi a grande heroína do mundo que trouxe o DNA Milionário para o mundo. Hoje ela é uma charlatã, porque o mundo não tem consciência de compreender a informação que está sendo trazida nesse livro, extremamente elevada para o restante da massa do mundo, que não compreende sequer o porquê que nós estamos aqui. Obviamente que essas pessoas não entendem que você tem poder de criar a tua realidade, de co-criar a vida dos teus sonhos. Então quando a pessoa não tem consciência de compreender, o que fazemos? Criticamos, falamos mal, detonamos, porque a minha inteligência vai até onde eu compreendo o assunto. Do contrário, a minha inteligência é falar mal daquilo porque eu não tenho capacidade de compreender o que as pessoas estão falando.